Bom, vamos aqui tirar o maior número e escolhe a próxima brincadeira, hein? Já entendi! Meran! Ah, eu sei, é isso que só tem que fazer esse nome meran, assim, agora. Gente, 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 com licença, eu tenho uma coisa muito importante a dizer a todos vocês. Minhoca, que importante. Fala, dona Minhoca, como é que foi? Vou falar, reúna-se aqui, por favor. Oi? Oi? Vamos, eu tenho uma coisa pra dizer. Espera, espera um pouquinho. Notícia é uma boa, né? Não é notícia ruim, não, né? Se for notícia ruim, eu não quero nem saber. Calma, calma, calma. É uma notícia boa, assim. Quer dizer, boa pra mim, mas eu acho que ruim pra vocês. Né? Sabe aquele meu amigo? O Caraca, o Caracol Aventureiro, lembram? Isso, pois então. Ele me convidou pra acompanhá-lo numa viagem pelo mundo, sabe? Partiremos amanhã cedo. Mas isso é fenomenal! É fenomenal! Bom, eu tenho certeza que vocês querem que eu seja feliz nessa viagem, e eu devo agradecer. Mas devo dizer também que passarei um ano longe do quintal. Um ano? Um ano? Mas, 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 um ano é um tempão. É muito tempo, é muito tempo. Eu sei. A gente vai ficar com saudades, minhoquinha. Como é que a gente vai ficar um ano longe? É, isso mesmo. Eu também vou sentir saudades, mas aguento, sabe? Afinal, não posso desperdiçar uma chance dessas. Porque eu sou mole, mas sou cidadã do mundo. Agora, pessoal, me deem licença, porque eu vou fazer as minhas malas. Tchau! Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Sejamos fortes. É a felicidade da minhoquinha que está envolvida e a nossa amiga... Tive uma ideia. Pessoal, caiu uma catota. Ali atrás. Uma catota! Vamos buscar, não vamos ver... Ai, a catota. Caiu uma catota, é melhor a gente pegar. Vem cá, vem cá. Ai, do Tati. A minha chinha, não presta atenção. A minhoquinha vai viajar, né? Vai ficar um ano fora, então... E se a gente fizesse, assim, uma festa pra ela de despedida? Uma festa surpresa? Viva a minhoquinha! A gente te ama. E essas coisas mais que a gente faz na despedida. Não, amigo. A ideia é ótima. Eu nunca tenho de você. Eu, 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 eu acho que ela merece. Isso, eu não fico, tô dentro. Ótimo. Então, mãos à obra! Então, vamos fazer uma lista de organização. As coisas que a gente precisa organizar. Adeus, amor, eu vou partir. Ó, só longe, um clarim. Pararararará. Mas onde eu for, irei sentir os seus passos junto a mim. Passos como se minhoca não tem pé? Passos? Ai, gente, que coisa linda. Que coisa linda, tô emocionada. Chorou. Olha só, olha como eu tô emocionada. Gente, agora dá licença pra eu ler a placa? A placa? Obrigada. A trás. Deu de mau trabalho. Dá pra ver? Dá licença, Ludovico. Mas, mas, assim, eu... Boa viagem, Mioquias. Ai, gente, uma festa de despedida pra mim. Pode entrar? Pode. É uma festa de despedida pra você, Minhoquias. Obrigada. Achei, você merece. Vocês são os melhores amigos do Budo. Ai, mas eu acho... Ela merece. Eu acho que essa festa não tem mais sentido, não. Como assim não tem mais sentido, Minhoquias? Não tendo horas. Eu quero dizer que eu não vou mais viajar. Não vai mais viajar. Não, como assim? Como assim, como assim? Olha, não vou viajar porque o Caracol Aventureiro Diz que nós faríamos um mochilão pelo mundo. O que significa que eu só poderia levar uma mochila pra viagem. E daí? E daí? E daí? Como e daí? E daí? E daí? Ora, imaginem só. Eu, uma minhoca chiqueterra e uma fashionista viajando o mundo Com uma única mudinha de roupa? Ah, faça-me um favor. Porque eu sou mole, mas sou elegante. Além do mais, escutem só. Ele disse que a gente ia acampar durante toda a viagem sem conforto nenhum. Muito fácil, né? Afinal, ele carrega a casa nas costas. Portanto, gente... Cancelem a festa de despedida. Uou! Uou! Até aí é uma notícia! Cancelaremos! Cancelaremos! Ótimo! A festa de despedida. Mas, a gente pode dar uma festa de qualquer maneira. É... Porque a minhoquias vai ficar aqui no quintal! Viva! 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 Tchau.